O Sporting é um dos três times gigantes de Portugal e já ganhou a Liga do seu país 18 vezes. Mas ao contrário dos seus arquirrivais Porto e Benfica, que já ganharam a Champions League duas vezes cada um, o Sporting já jogou a Champions 21 vezes, mas nunca conseguiu passar das quartas de final. Então chegou a hora de acabar com essa palhaçada e botar esse grande de Portugal no topo da Europa. Então a gente chega para o nosso quinto time aqui na série de Os 100 Champions, onde a gente tenta ganhar a Champions com todos esses gigantes que vocês estão vendo na tela. Então chegamos aqui no comando do Sporting, galera, para ser o nosso quinto título de Champions nessa série. E falar real, galera, que vai ser tenso porque, se liga, chegamos no time do Sporting. Eu não conheço muito desse time na vida real, beleza? Mas aqui eu consigo ver umas paradas muito interessantes, né? Esse Camacho aqui, que é ex-jogador do Liverpool, está na ponta direita, tranquilo, com o overall 82. Aqui na frente a gente tem o Roger Guedes, galera. Esse mesmo ex-Palmeiras, ex-Atlético Mineiro, está aqui no Sporting, liderando o ataque com 82 de overall, tem esse Plata também aqui, 82. O Wendel, 86, Palinho, 84 e o Dombia, 83 no meio. O Vandeus na zaga com 84 e o Fernandes aqui, que não é o Bruno, né? Com 81. Cara, o time na real está melhor do que eu imaginava, velho. Está bem melhor. A média do time está uns 82, 83 de over, né? O que está faltando? É um lateral bom, esse Agbeninou aqui não dá muita conta, né? Nem esse Bela Nova na direita. E o goleiro também está fraco, né? Com o Piliacelli, sendo que o Renan Ribeiro está no banco ali. E aqui no banco eles têm uma pá de caras também, tipo aquele Luiz Felipe, né? O Van Bergen, 83 de overall, a melhor reserva que a gente tem. Tem esse Kampbell, aquele zagueiro com o Aresma. Esse aqui é aquele Abel Ruiz, ex. Não, né? É ele mesmo. Jogou no Brasil também, né? Onde é que foi? Foi no Inter? Nem lembro, velho. Enfim, e uma pá de Regens já, né, galera? Mas enfim, olha só, cara. Para a gente conseguir ganhar Champions com esse time, primeiro que a gente vai ter que reformular muito, né? Segundo que na primeira temporada é quase impossível, velho. Talvez na segunda ou, quizás, na terceira, né? Porque o time começa com muito pouco dinheiro. Pô, a gente fez os últimos dois episódios com o City e PSG literalmente jorrando dinheiro. Agora a gente chega no esporte meio pobre, né? Eu botei aqui na nossa lista de transferências todos os jogadores que a gente já revelou nessa série. Tá ligado? Os do Napoli, os do City, os do Atlético de Madrid. E eu, antes de sair do PSG, revelei um cara lá rapidão, que é esse maluco aqui, ó. Chevalier, né? Um zagueiro MC. Eu não falei nada para vocês, mas acabei subindo ele para o time principal. Então, pelo menos em cada time que a gente passou, eu revelei um brother, beleza? E esse gato Alves Dias, quem que é esse maluco aqui, cara? É o Regen do Cristiano, beleza? Inclusive, tem o mesmo nome ali, Cristiano também. Só que eu não vou poder contratar ele. Queria muito, faria sentido, né? O Regen do Cristiano vir para o Sporting, só que ele está custando 50 milhões, velho. Eu não tenho esse dinheiro por enquanto, né? Só que é o seguinte, né? Eu vou botar uma pá de cara para vender e ninguém é não vendível, né? Tipo assim, todo mundo, se vier uma proposta boa, velho, pode sair. Para mim não tem problema nenhum, tá ligado? Mas alguns camaradas específicos já vão botar na lista de transferências. Tipo esse Pereira de Pinho, o Renan Ribeiro, Abel Ruiz, até o Quaresma, né? Não, o Quaresma deixa aí. Não, vou vender também. Enfim, todos esses caras de 70 e poucos de overall aqui, mano, eles não estão ajudando muita coisa, beleza? Então eles podem vazar. E aí se liga, por exemplo, o Saint Etienne quer levar o brasileiro Luiz Felipe. Mano, pode levar, 9 milhões. Esse Sandro César Lourenço, não faço a... Ah, é Regen, né, mano? É Regen, obviamente que eu não sei quem é. Vai para o Huddersfield Town lá no campeonato inglês. E se liga, mano, o Alavesca quer levar esse Eduardo Henrique. Também não sei quem é, mas pode ir, beleza. Esse Bela Nova, aquele lateral direito lá, não tem condição de jogar para a gente, não. Só que o auxiliar técnico disse que dá para tirar uma grana nele, né? Espera aí, vamos... Mano, o meu estilo ali está difícil de alguém conseguir igualar, né? Vamos pedir 25 milhões, acho que é um absurdo, né? Não vamos pagar, não. Mas quem sabe uns 21 milhões aí. 19, 700, tranquilão. Vai lá, Bela Nova. Tomara que você tenha uma bela nova jornada no seu novo clube aí, cara. E a Inter de Milão, galera, que é o Wendel, 86 de overall. Ele seria ótimo para o nosso clube, tá ligado? Só que eu preciso de dinheiro para trazer uns caras melhores, velho. Melhores. Então eu vou tentar aqui extorquir 60 milhões da Inter. Mano, vai ter uma revolução sinistra no Sporting. Eles não querem, não. Assim vai ficar difícil, camarada. A gente pede 60 de novo. Eles não querem. Deixa então... E vamos esperar que uma hora venha, sei lá, o Manchester United e comprar o Wendel, né? Aí eles sempre pagam o quanto que a gente pede. Athletic de Bilbao quer comprar o Vieto. Vai, oferenda. Famalicão quer esse malucão aqui por empréstimo, né? O Bol pode ir. Não tem problema. E o Van Bergen... Cara, não sei quem é esse camarada, velho. Na real, acho que eu vou vender, né? Cara, acabei de verificar que ele tá no máximo já de overall dele, mano. Então eu pedi uns 42 milhões aqui. Ah, cara, os bichos não estão legais hoje para negociar, né, irmão? 41 milhões aí. Eles aumentaram um pouco, velho. Eu vou tirar essa cláusula aqui. E agora eu pedi 40. Eles vão pagar, quer ver? Se liga só. Vai, Roma. Aceita logo de uma vez, vamos. Fechou, então. Middlesbrough quer levar o Mitrovic, né? Combina o nome até. Só que agora talvez a gente tenha dinheiro para comprar esse maluco aqui, galera. O Cristianinho Ronaldinho aí. Porque, cara, tipo, contratar ele é meio que garantia, tá ligado? É uma garantia. Primeiro que a série vai ficar da hora, né? O Cristiano Ronaldo voltando às suas origens, mesmo que não seja ele mesmo, né? É tipo o clone novato rejuvenescido dele. Mas também que, tipo, pô, o bicho vai até 90 e poucos de overall, né, galera? Então vale a pena investir no moleque. Detalhe que ele tá jogando no Cagliari, né, mano? Então, pô, pra eles seria bom vir pra cá pro Sporting brigar por títulos. Eles querem 70 milhões e eu não tenho. 50, então, eu tenho, meus parceiros. Cara, não vai dar, irmão. Não vai dar. 55 paga? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Cara, enquanto eles pensavam, saiu o Vieto e mais um maluco, velho. Então, agora a gente tem mais dinheiro do que antes, beleza? Eu vou tentar oferecer aqueles 55 milhões de antes. E ver o que ele fala. Ele vai pedir quanto? 58, cara, que maravilha. Cara, ele pediu 25% de cláusula. Eu vou aceitar, sabe por quê, velho? Porque eu não vou vender esse Cristiano Ronaldo da nova geração, tá ligado? 56 milhões com 25%. Eu nunca tinha visto a CPU pedir uma cláusula tão alta, velho. 25%, mas é nosso, então. Maluco até parece o Cristiano Ronaldo, não parece? Cara, que irmão gêmeo, velho. O rosto é praticamente idêntico. Na real, ele parece mais aquele Henrique ex-Cruzeiro. Aquele que tá no Fluminense agora, acho, né? Complicado é que com o time com pouca grana, até o salário fica complicado de pagar, né? 80 mil, e aí? Vai ou não vai? Vai, então. Cristiano Gato, literalmente o nome dele, né? Cristiano Gato está no esporte. Olha ele com a nossa camisa. É uma fera mesmo. Bom, então a nossa contratação aqui já entra como titular, né? Já tem o segundo maior overall do elenco, muito bom. Meu irmão, a velocidade desse cara já tá no 99, cara. Ele já tem tudo 99 de velocidade, tá ligado? As outras paradas pra ele ainda tá faltando, mas na correria ele já é mito. Só que assim, né? Pra conseguir trazer ele, eu vendi uns 8 jogadores. E agora voltei àquela estaca, onde eu só tenho uns 20 milhões pra gastar. E, cara, pra conseguir reforçar o clube, tô tendo que fazer uma caça ao tesouro aqui, praticamente, né? Pra achar uns malucos com multa recisória, velho. Senão a gente não vai dar conta, beleza? E o primeiro deles é o Mbappé, não. O Ampadu com 3 milhões e 500 mil só de multa recisória, sendo que ele já deve estar com uns 80 de overall, tá ligado? Então eu vou pagar a multa aqui. Eu sempre zoo o FIFA quando eles não atualizam as faces dos jogadores, né? Mas se um dia eles atualizarem a face do Mbappé, vai ser um crime, velho. Porque vai sair essa cabeleira iradíssima e vai entrar um cabelo raspadinho, bem sem graça, manja? Se a EA Sports mexer no cabelo do Ampadu, a gente se revolta, mano. Vai ter protesto e manifestação. 50 mil por semana, então, Ampadu é do Sporting de Portugal. Se liga aí. É, ele chegou com 80 de over mesmo, né? Mas ele tem potencial de 85, alguma coisa assim. Aí, por enquanto, ele fica no banco aqui, né? Mas logo mais o cara já vai virar titular, certamente. Aí o Raio Valecano também quer esse Mitrovic. Vai lá, meu parceiro. E aí, cara, fiquei catando malucos com multa recisória, né? Olha o que eu achei, rapaz. Na boa. Robertoni, sabe quem é esse camarada? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas ele joga no Vila Real, 28 anos, é um meia. Com 86 de overall, chegaria pra ser titular absoluto, né? E, o detalhe, o bicho vale 44 milhões e tem uma multa de 17, cara. Então, o Vila Real moscou. A gente, a multa já pagou. E o Robertoni da galera já aceitou, então, 38 mil de salário semanal, velho. A gente conseguiu uma pechincha do caramba, hein? Se liga. Ele é nível, hein? Ele é nível pra gente, velho. Detalhe que eu comecei o episódio falando que eu precisava de laterais e um goleiro. Aí, eu contratei tudo menos isso, tá ligado? Lamentável o meu planejamento que tá ridículo, cara. Mas, pera aí. Pera aí que tudo vai se encaixar. Vou tirar esse Dombia por enquanto. Beleza? Vou botar ele no banco aqui. E aí, aqui no meio vai entrar o... Cadê? Robertoni. Pronto. Crystal Palace quer levar o tal do Rodrigo Fernandes. Não tem nem fotinho, né? Coitado, velho. Mas, beleza. Pode levar. E agora, quem quer o Wendel ou o Barcelona? Pô, acho que o Barcelona negocia melhor do que a Inter de Milão, né? Pedi 59 milhões no Wendel. E aí? Cara, eles não tão muito afim, não. Acho que o Wendel não tá com a moral no mercado, velho. Se for assim, eu deixo ele no time, tá ligado? 86 de overall. O maluco é titular absoluto. Eles querem pagar menos do que o Wendel vale, cara. Vai se danar, velho. Ah. Ô, pagou! Cara, ele ficou fazendo o jogo duro. Pedindo menos do que ele vale. Aí, na final finaleira, ele aceitou 56 milhões. Napoli quer comprar o Van Deus aqui da Zaga, o Belga, né? Mas, acho que... Acho que não, velho. Acho que ele tem um potencial ainda pra ir mais além, né? Deixa quieto, deixa ele aqui. Aí, o Augsburg vai levar o Eduardo Quaresma. Vai lá, meu parceiro. Agbenienu, no Reta Belim. Tranquilo, não tem problema. Agora, pagaram a multa recisória desses Geraldes, velho. Que... Quem que pagou aqui? Fenerbahçe, o Wolfsburg. Aí, olha mais um que eu achei, maluco. Omar Alderete. Eu não sei quem é, velho. Mas ele existe na vida real, beleza? Tá no Chelsea com 83. Jovelo, reserva por lá. E ele tem aquela multa recisória bem pagável, né? 18 milhões, sendo que ele vale 22. Então, mano, eu vou pagar esse cara aqui. Ah, ele joga de lateral esquerdo, né? Então, ele chega pra ser o lateral esquerdo titular. Olha o técnico do Norwich, mais uma vez. Agenciando jogadores no seu tempo livre. Então, com um salariozinho de 80 mil por semana, o Alderete é nosso. Tá aí, né? Muito maluco sem face, velho. Mas fazer o quê, né? Então, ele entra aqui na lateral esquerda. E, mano, tá formando o time, né? Agora, urgente é o lateral direito e um goleiro. Pô, o nível dos caras que dá pra contratar não é aquela coisa toda, né? Mas é assim que a gente vai, velho. Primeiro a gente ganha a Liga de Portugal. Depois a gente pensa na Champions, né? Vamos devagarinho. Ah, não é a Bel Ruiz. A Bel Ruiz, acho que era um do Barcelona, né? Esse aqui é o Alain Ruiz, velho. Beleza, 4 milhões aí. Vai lá pro Fortuna do Seudorff. Waltersson Pereira de Pinho. Cara, o Pereira de Pinho vai para o Feyenoord. Ó, Inésia das multas recisórias, mano. Achei esse cara aqui, ó. Alex Ramiro. Espanhol de 30 anos lá da Real Sociedad. Será que vale a pena, cara? Putz, 19 milhões, mas ele tem 30 anos, né? 30 anos aí, acho que complica demais, velho. Então achei esse camarada aqui na Real, o Diogo Costa, na vida real ele joga no Porto, né, cara? Só que aqui no game ele foi lá pro Wolfsburg. Tem uma multa de 23 milhões. Eu acho que vale a pena pagar, será, velho? Na Real vou tentar negociar com ele. Tá com overall 81 e potencial 83, né? Então ele poderia melhorar um pouco igual a gente aqui, cara. A gente não tem grana pra contratar um goleiro top neste momento, né? E, sei lá, velho, não sei, 16 milhões aí. Que tal, meus amigos? Aceitaram na hora, ainda bem que eu não paguei a multa, cara. Eu ia gastar 7 milhões a mais jogar no lixo. Então está aí o Diogo Costa, não, Diogo Costa traindo toda a nação portista, né, mano? Mas ele é do Sporting agora, com salário de quanto? Ficou ali 20 e poucos mil, né? Chega mais. É, cara, não é o goleiro dos sonhos, né? 81 de overall, mas aqui o dinheiro tá curto, velho. Pelo menos ele é melhor que o Aldair Rochella, né? Entra aqui o Diogo Costa, então... Ah, faltou o lateral direito. Eu ia falar beleza, mas não tá beleza, não. E, cara, na Real que eu achei duas soluções pras laterais muito boas, galera. Um é o Nuno Tavares e outro é o Tomás Tavares, né? Um lateral esquerdo e um lateral direito. Os dois de Portugal, os dois do Benfica, né? Na vida real. Só que o Nuno aqui, cara, o primeiro clube da carreira dele, quando ele tava lá nos juniores, era uma criança ainda, foi o Sporting, né? Então ele voltaria pra casa. E aí eu poderia botar um na lateral esquerda, um na direita, e recuar aquele lateral esquerdo que eu contratei lá, velho. Pra zaga, né? Esse aqui tem uma multa de 31 milhões, sendo que ele vale 36, né? Tá novo ainda, vale a pena pagar. Beleza, é nosso. E esse outro camarada, Tomás Tavares, não tem multa, cara. Aí é um problema, né? E, cara, não sei pra vocês, principalmente pra quem assiste de Portugal aí e tal, mas, pô, eu não conheço a maioria dos jogadores que eu tô contratando aqui, cara. Pra mim é tudo completamente desconhecido, manja? Então tá muito da hora, porque, pô, foge daquela mesmice de sempre, tá ligado? Dos mesmos jogadores aí. 35 milhões no Tomás Tavares. Pô, os bichos tão pedindo muita grana. 36 e meio, não se fala mais nisso, hein? Vão pensar. Enquanto eles pensam, tá chegando o Nuno Tavares aqui pra negociar, velho, o salário dele. Vai ser massa, porque nas laterais a gente vai ter a dupla Tavares e Tavares, né? Então, o Nuno aceitou. Aceitou o bom filho a casa torna. Nuno Tavares é do esporte novamente. Tá aí, ó. Faltou agora o... Pô, cara, eu tô me confundindo com os dois. O outro é o Tomás, né? Tomás Tavares aqui. Vamos ver se o Milan agora resolve vender por menos, porque os bichos tão pedindo muita grana, tá ligado? O cara tem 83 de overall só, velho. Não é o Carvajal, cara. Não é o Alexander Arnott. 38 e meio, agora eles aceitam, né? Não tem como recusar isso aí, não, cara. Quarentão, eles pediram. Nem sei se vale a pena mais, tá ligado? Acho que eu tô sendo extorquido, já explorado. 39 e meio. Não, me arrependi já. Eu não vou... Eu acho que... Eu não sei se eu vou fechar isso aqui, não, velho. Porque eu achei esse Vagnoman, cara. Olha só, lateral direito joga na esquerda. Ele tá com... Acho que 80 de overall e vai até 85, beleza? E acho que a gente consegue pagar menos do que 40 milhões aquele outro time lá que o Milan tá pedindo, né, cara? Aquilo lá tá muito absurdo, irmão. 25 milhões pelo Vagnoman. Pô, 28 os caras... Mano, vai ser muito mais fácil contratar esse maluco aqui. Apesar que eu preferi a dupla Tavares-Tavares, esse maluco vai dar melhor, hein? 28 milhões, então. Chega a mais. Então aqui acho que 40 mil de salário semanal. Tá pago, então. Vagnoman é do... É do Sporting. Se liga aí, mano. Pra falar a real de todos os caras que eu contratei, o único que eu sei quem é na vida real é o Ampadu. E esse maluco aqui porque ele é regendo Cristiano, né? O resto eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, velho. Aí eu faço o seguinte, ó. Vagnoman entra aqui na lateral direita. Tranquilo? Aí esse Fernandes dá lugar pro Alderete na zaga e o Fernandes sai pra entrada do Tavares na esquerda. Aí melhorou, velho. O time aumentou de overall, né? E, mano, olha a alegria. O Roger Guedes está a caminho do Stade Reynard. Por 37 milhões pagaram a multa rescisória dele, sendo que ele vale 23. E aí na minha lista aqui, eu tinha adicionado o maluco, velho. Eu sabia que eu poderia contratar ele em qualquer momento. Jesus Ferreira, ele é americano do Málaga, 24 anos só. Multa rescisória dele, 18 milhões, cara. Metade do preço do Roger Guedes, sendo que tem dois de overall a mais. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é multa rescisória, cara. Então tá aí, pessoal. Acho que 50 mil ele aceita. 50 mil por semana. Jesus Ferreira é do Sport. Mais uma vez, o técnico do Norwich está trabalhando muito hoje, velho. E, mano, a saída do Roger Guedes foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Olha esse maluco, velho. É impossível falar o nome dele, né? Soboslay. Soboslay. 28 milhões de multa rescisória só, velho. Porque a gente tem essa grana, tá ligado? Então eu vou pagar a multa desse camarada. Ele que tá sempre nas listas de promessas aí do modo carreira, né, velho? Muito conhecido. Acho que ele tem potencial de 80... Se não for 87, 88, alguma coisa assim. Ele vai querer aí 52 mil de salário semanal. Então Soboslay é novo jogador do Sport. E agora, meu irmão, agora acabou o dinheiro, né? Já era. Então se liga que a gente vendeu uma pá de camarada, né? É Vieto, Fernandes, Henrique, Ruiz, Quaresma, Wendel, Boul, Pereira de Pinho, Agbeni, e... Belanova, Lourenço, Mitrovic, Van Bergen, Luiz Felipe. Aí começamos a contratar, né? Chegou o Nuno Tavares, o Cristiano Gato, Alderete, Vagnoman, Jesus Ferreira. Esses loboslay aí. Ampadu, Diogo Costa, Robertoni e o Roger Guedes também foi embora junto com o Renan Ribeiro e o Geraldes. É uma reformulação total, né, mano? Olha a transferência mais cara da janela que da hora, velho. O Gabriel Jesus pro United por 152 milhões. Transferência entre dois ex-clubes nossos aqui, ó. O Napoli foi pro PSG aí, o Renan Lodge. E o Paulinho tava no Santos, cara. Olha isso. Foi pro Chelsea por 84 milhões. Que loucura é essa, meu camarada? Então o elenco pra temporada ficou assim, só que a gente tá com dois malucos muito bons no banco, velho. Acho que eu vou ter que mudar essa formação, porque os pontas não são tão bons quanto o Slobo Oslay e o Jesus Ferreira, né? Eu tenho que dar um jeito de botar os dois no campo aqui, velho. Então pera aí. Então ficou... Cara, ficou uma coisa medonha, né? Acho que eu nunca tinha feito uma formação assim. Parece uma torre, né? Mas enfim, porque daí o que acontece? Eu botei dois volantes, que é o Palinha e o Dombia, cada um na sua posição. Aqui na frente joga o Robertoni. E também joga o tal do Slobo Oslay. Beleza? E lá na frente daí fica o Gato Dias, o Gato Alves, Cristiano Gato com o Jesus Ferreira. Beleza? Aí bota os... Tipo, basicamente agora eu consegui encaixar os melhores em campo. Qual que é o problema? O Camacho e o Plata praticamente nunca vão jogar, porque não tem mais pontas no time. Beleza? Então ficamos aqui com o Diogo Costa, Vagnoman, Van Heusden e Alderete com o Tavares na esquerda. Aí Dombia, Paulinha, Robertoni, Slobo Oslay, Cristiano e Jesus Ferreira. Beleza? No banco, o Campo, o Camacho, o Plata. Aí ficou o Ampadu, aquele zagueirão Fernandes. Um goleiro reserva e o restante só maluco horroroso aqui, né? Tipo assim, pra Champions não dá, galera. Mas pra ganhar o portuguesão, velho, acho que na primeira temporada já dá, hein? Vou simulando aqui até a bola de ouro. Então, por favor, galera, deixem o gostei no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo a sério o canal. Beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar vídeos com a gente. Todos os dias tem um botão embaixo do vídeo que chama Inscrever-se. Se tiver vermelho, clica em cima, toca nele, se inscreve no canal e chega mais. Bola de ouro, certeza que vai ter jogador do PSG indicado, mano. Olha aí o time que a gente montou. Bayley, Rodrigo e o Mbappé. Aí parte de mim quer acreditar que o Rodrigo vai ganhar. A outra parte sabe que vai ser o Mbappé, né? Então, o melhor jogador do ano anunciado. Legal, legal. E, cara, enquanto eu tava vendo a bola de ouro, eu cheguei um propósito pelo tal do Plata, né? Eu tava contando com ele, mas como a gente não usa mais pontas, mano? Então não tem por que continuar com esse cara do time, né? Eu vou vender ele pro Manchester City aqui. Ah, cadê o Guardiola, velho? Cadê o nosso mão de vaca favorito? Cara, é o City, né? Vou pedir cinquentão. Cinquentão, e aí? Cadê? Ah, ficou indignado, não acredito. Mano, cadê o Guardiola, velho? Você não é o Guardiola? Tá, tamo aqui na metade da temporada, então, beleza? Quem que é o líder dessa bagaça? É a gente, cara. Montamos um baita time, 37 pontos na frente do Benfica e do Porto. Só que eu tava falando, cara, Champions League, acho que não vai dar pra ganhar na primeira temporada, né? Sem condições e tal. É óbvio que não, porque o Sporting não está classificado para a Champions League, beleza? O Sporting está na Europa League. E aqui na Europa League, no nosso grupo, a gente passou com seis vitórias em seis jogos, né? Muito, muito bom. E vamos enfrentar o Spartak e Moscou. Eu ligo pra Europa League? Não. Bom, seria legal vencer? Sim, né, velho? Tá, agora quem quer aquele plata lá é o Bayern de Munique, velho. Será que eles não pagam uns 40, pelo menos, né? Talvez 50 seja muito. Mas os 42 aqui, cara, é um bom preço, né? Um preço... Pelo jeito... Pelo jeito esse cara vale menos do que eu tô imaginando, né, velho? Olha minha cara de chocado aí. Cara, por falar em chocado, eu tô chocado que eu não mudei meu cabelo pra esse episódio ainda, né? Pera aí, pessoal. Vamos corrigir essa injustiça. Pronto. Cabelinho... Cabelinho no estilo. Agora, calma, calma. Tô no esporte, então... Cabelo verde, né, meu irmão? Claro. E vou meter um bigodono assim, ó. Cara, fa... Mano, eu nunca paro de pensar na barba de lenhador como seria da hora, velho. Mas o jogo não permite, né? Beleza. Vejam só quem ganhou o prêmio de manager do ano, cara. Olha só, no estilo. Bom, agora o Newcastle quer comprar o Plata, né? Mas eu tô querendo o La Plata e os caras não estão querendo pagar, velho. Então, ó, 40 milhões agora, mas um preço, tipo, mais razoável, né? Não é nem 50, nem 45. Mano, o La Plata tá com moral zero, velho. Talvez porque ele esteja triste, não tá jogando, sei lá o quê. O jogo abaixa o valor dele, acho, né, cara? Isso é uma parada bem real. 39 milhões e 500, eles não querem. Bom, meus amigões, 38. Pegar ou largar, hein? Pegaram. Beleza. E a Atalanta, que é o Camacho, mano. Eu gosto desse cara, até queria, de repente, outra série no futuro contratar ele. Só que, cara, ele tá sem uso aqui, mano. O bicho tá abandonado, tá ligado? Tá pegando poeira já, velho. Então, 52 milhões e a Atalanta. Que tal? 41. Tá, abaixei pra 50 e tirei a cláusula de venda. E aí? Não. 45 sem cláusula e ninguém mais discute o assunto. Eles pagaram, beleza. Pô, entrou uma grana boa, mas dá pra contratar um cara... É bem bom, hein, velho. Quem que é o melhor jogador da Liga Portuguesa que não seja do nosso time, né? Vão quebrar a banca e contratar esse cara, velho. Quem quer que seja, né? Deixa eu ver. Tem um maluco chamado Gonçalves no Famalicão. É um meia. Cara, o time do Porto está fraquíssimo comparado com a gente. Tem o Baró, né? Baró. E até o Benfica, mano. Até o Benfica tá fraco comparado... Cara, a gente vai ganhar. Agora eu tô muito confiante que a gente vai ganhar. Mano, tem um cara chamado De Bruin. Não é De Bruin e tá jogando na lateral direita. Que que é isso, cara? Na boa, velho, eu contrataria o Predador aqui fácil, né? O Baró. Deixa eu ver. Não, sem condições, galera. Mínimo de 75 milhões, velho. O Porto não vai ser pra gente, não. Só que esse Gonçalves, se liga, mano. Pedro Gonçalves, né? 86 de overall. Melhor jogador do Famalicão. Pô, tem uma multa recisória de 20... Mano, 25 milhões. Tá pago. Não, calma. Como não? Como que eu não posso pagar? Ah, é porque não entrou o valor ainda dos outros caras que eu vendi. Peraí. Agora entrou, irmão. Agora entrou. Então, vamos lá. É... Que isso, já? Tá, paguei. Mano, que sacanagem, né? Eu literalmente saí caçando. Tipo, quem que é o melhor jogador do campeonato? Vou contratar, não importa quem seja, tá ligado? É o Gonçalves ou o Baró. O Baró não dá, então vamos de Gonçalves aqui. Mano, acabei de pesquisar que ele joga no Famalicão na vida real mesmo, cara. Na vida real ele tá com 21 anos e o apelido dele é Pote. Então, o Pote... O Pote está chegando. 50 mil de salário, você aceita, meu brother? Aceitou. Então, o Pote é do Sporting. O Pote é do Sporting. E aí, o que eu vou fazer, galera? Ó. O... O Robertoni não... Hum... Peraí, vou ter que mudar alguma parada aqui. Peraí, peraí. Tá, vai ser assim, ó. Eu vou abrir um meia pela esquerda. Vou abrir outro na direita. Aí, o Dombia vai perder a vaga no time titular porque eu vou botar um meia por aqui assim, tá ligado? Espero que mudar a formação no meio da temporada não desgraça o time inteirinho, né? E o Volante continua por aqui. Então, fica o Palinha de Volante e o Robertoni de um lado. Aí, os Lobos lá e joga de meia. E do outro lado entra aqui o grandíssimo Gonçalves, cara. E pronto, nova formação do time aí, ó. Cara, depois disso aí, sobrou 50 milhões pra contratar ainda, véi. Acho que vou atrás de um zagueiro mais topzão, né? O Baró não dá, né? Tá, então o Demiral, na vida real, ele é da Juventus, né? Aqui tá jogando no Watford, 86 de over daria um up sinistro na nossa zaga aí. Mas eu só tenho 50 milhões, né? Eles vão pedir uns 70, quer ver? Cara, e 50... Mano, acho que dá pra chegar, hein? Peraí. A gente pede uns 49 e os caras já aceitaram, mano. Então, o Demiral vai chegar, de certeza. Ah, mas ele tem um salário monstro, velho. Não sei se... Será que a gente consegue pagar 110 mil? Deixa eu ver, peraí. Mano, o FIFA nesse episódio tá me ajudando. De forma incrível, né? A quantidade de multa recisória que eu paguei é mais barato do que o valor do jogador. Não tá no gibi. E agora o Demiral tá me preparando pra pagar cento e poucos mil de salário. Ele quer menos, né? Ele quer 65 mil, meu irmão. Tá pago, tá ligado? Demiral, novo xerifão da zaga do Sporting aí. Já chegando, ele é turco, né? Nada mal, porque ele já entra aqui com o Van Helsden. E fica uma zaga... Cara, o time tá muito da hora. Eu diria que jogando a Champions, né? Sem simular, até seria capaz de dar de ganhar com esse time aqui já, véi. E deixa eu ver... Agora a gente tá com uma parte de zagueiro, né? Tem o Ampadu, tem o Fernandes e tem o Alderete. Pelo menos um deles dava pra sair. Na real, esse Fernandes aqui, né? E, mano, o FIFA exagera um pouco, né? O cara tem cinco nomes. Matheus Galeano, Naval, Costa e Eduardo. Tá indo para o Sion da Suíça por 1 milhão e 400 mil. Aí, com o pouco dinheiro que entrou nesse camarada aí, velho, eu vou contratar esse olheiro Diego Ortiz, né? Eu deveria ter feito isso no começo do episódio, mas dei uma moscada. Vou mandar ele pra Portugal aí. Dá pra mandar por nove meses? Dá pra procurar um cara pra base lá, belé? E aqui estão as nossas transferências, né, mano? Então, nessa janela, a gente basicamente trouxe o Gonçalves e o Demiral com o dinheiro do Camacho e do Plata. Foi isso aí que aconteceu, né? Então, o time pro restante da temporada. Diogo Costa, Vagnoban, Vandeus e Demiral com o Tavares. Palinha, Gonçalves, Loboslay e Robertoni. Cristiano Gato e Jesus Ferreira. Cara, esse time tá tão bom, irmão. Que se estivesse na Premier League, eu juro pra vocês que classificava pra Champions. Tá ligado? Aqui na Premier League do FIFA 20. Sem dúvida, irmão. Ó, só pra testar o time, por exemplo, contra o Belenenses na Taça de Portugal fora de casa. E aí? 4x1. Delícia. E, cara, como a Europa League não tem importância, tá ligado? Eu vou simplesmente simular até o final da temporada. E aí a gente joga caso chegue a alguma final, né? Inclusive, a gente tá na final da Taça de Portugal já. Ó, Juventus pela frente aí na Europa League, velho. Passando pelo primeiro jogo, no segundo. E aí? Vai liberar mais um joguinho de Europa League? Se liberar mais um calendário, quer dizer que a gente eliminou Juventus, cara. Não seria... Meu irmão, eliminamos a Juventus. Cara, a gente vai pra final da Europa League, hein? Vamos eliminar o Valencia também, certamente. Nosso time deve estar muito melhor que o do Valencia. Cara, chegamos na final da Europa League, não creio, velho. Contra o Arsenal. Tá brincando, né? Que a gente tirou a Juventus e o Valencia. É isso mesmo? Ah, não. É semifinal ainda. Pera, pera, pera. Tá, me empolguei demais. Pera aí. Deixa eu botar a simulação de novo. Vamos acompanhando o calendário, ó. Primeiro jogo contra o Arsenal. Tranquilo. Se aparecer mais um jogo de Europa League é porque a gente chegou na final, velho. Então, mano, foi por muito pouco, né? A gente tirou o Spartak de Moscou aqui nos 16 avos de final. Depois, nas oitavas, tiramos... Cara, a gente tirou a Juve, velho. Pra ter noção da força do nosso time. Nas quartas, tiramos o Valencia. Semifinal, a gente caiu pro Arsenal. Não foi por pouco, tá ligado? E aí, o clássico de Londres na final da Europa League, igual no ano passado na vida real. No portuguesão, cara, eu falei que o time do Porto tava mal, né? Mas o bicho acabaram em sexto, cara. E o Benfica acabou em quarto. Surpreendentemente, Famalicão, Braga e o Sporting campeão com 97 pontos. Só não venceu duas partidas. E tomou só cinco gols no campeonato inteiro. Mano, em uma temporada, a gente foi capaz de fazer um milagre na terra. Que transformar o Sporting numa superpotência no país aqui. E na taça portuguesa, vocês viram lá, né? Tiramos aqui o Rio Ave, tiramos o Belenenses. Estamos na final contra o Braga. Cara, quem mais mitou na temporada foi o tal do Jesus Ferreira. Que chegou meio que pra ser atacante reserva, né? Fez 25 gols. O Roberto Nique é meia, fez 22. Os Lobos lá, 18. O Cristiano Gato Alves Dias aqui, infelizmente, só 16, né? Deu uma pipocada monstra. O Gonçalves fez 17, foi muito bem também. Dombia, cara, o Dombia é volante, fez 11, velho. E o Cristiano, que é atacante, fez 16. Então tá, né? Nas assistências, os Lobos lá, ele foi o melhor. Enfim. É, o Cristianinho aqui decepcionou, velho. E, mano, tá rolando aquele bagulho de um cara que tá há muito tempo no time se aposentando e pedindo pra poder entrar no finalzinho da última partida, beleza? Aconteceu isso com o Agüero. Eu esqueci de botar ele em campo. Aconteceu isso com o Demarcos. Eu também esqueci de botar o cara em campo nos últimos episódios. Tá brincando que o uniforme do Braga é de verdade isso aí. Parece o uniforme do Homem de Ferro, cara. Que que é isso, irmão? Parece aquelas proteção que tu bota, assim, pra andar de moto, tá ligado? Coisa pavorosa, mano. Parece fantasia de carnaval, irmão. Não, não tá certo isso, não. Então, a gente vai, então, galera, com o time... O que que aconteceu com o nosso goleiro, cara? Tá machucado. Sempre que eu vou jogar tem algum jogador zoado, né? Vamos, então, de Pilhacelli, Vagnoman, Vandeus, Demiral e Tavares, Palinhas, Lobos Lai, Roberto, Gonçalves, Cristiano e Jesus Ferreira. Só que é o seguinte, cadê o camarada lá? É o Thiago Lori, né? Então, você vai ficar no banco aqui, meu parceiro, no lugar do Fernandes. E você vai entrar, né? Eu não vou esquecer, não, velho. Partiu, então, no lendário pancadas de chuva, Estádio de las Artes, final da Copa de Portugal, simbora. Duas questões, né? A primeira, mano, que a gente já tá classificado pra próxima Champions League, beleza? Porque a gente ganhou a Liga de Portugal. A segunda é que, cara, eu acho que na próxima temporada, dependendo de quanto que a gente tiver dinheiro no começo, já vai dar pra ganhar a Champions, velho. Porque o time tá muito encaixado, tá ligado? Se a gente venceu da Juventus, mano, tá ligado? Passamos pelo Valencia e tal, eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. Enfim, bora testar o time aqui, molecada, está valendo, simbora. Mano, acho que o Cristiano... Eu tô apertando o bagulho de drible aqui. Eu acho que ele tem uma estrela de drible, cara. Ele não consegue fazer nada aqui, cara. Nada, tá ligado? Peraí, peraí. É, o bicho tem uma estrela de finta, cara. Lamentável. Ele não consegue nem pedalar, tá ligado? Tipo, horrível, velho. Manda ali no meio. Vai, Robertoni. Chama a passagem de quem? É o Palinha. Você é lentão, hein, Palinha. Não dá pra sair jogando com esse camarada, não, hein? Botou no Vagnoman. Quem é que passa por ali? Vagnoman vai levando ali mesmo. Vai cair na área. É pênalti. Não, juizão. Pode marcar, né? Pelo amor de Deus, velho. É ladrão e não é pouco, cara. Vai sair de camburão esse juiz. Vamos, Jesus. Robertoni. De fora. Olha a bica. Pegou o Thiago Sá. Cara, tem muito jogador baixinho, né? Ó, Demiral pegando aquela velocidade. Aquele impulso mágico. Chega a bola pra ele por aqui. Vamos, Demiral. Bateu todo torto. O Thiago Sá salvou. Thiago salvou. Bola pro Demiral de bike, meu filho. Demiral tá loucão, hein? Au, au, Demiral. Au, au. Vamos, Demiral. Olha isso, cara. Cara, que zagueiro maluco. Eu preciso contratar ele no meu próximo modo carreira. Não é possível, velho. Ele tem atributo de dar bike por acaso, cara. Característica deve ter, né? Vamos, vamos. Slobosly. Botou aqui, ó. Lá na frente. Pra esse camarada. Jesus Ferreira. Chega por aqui. Ai, meu filho. Deixa esse camarada falando sozinho. Puxou pro meio. Botou. Quem é que chega finalizando? Ficou por ali. Sobrou. Gol. Do esporte. Bom salve. Aquele maluco que a gente roubou do Famalicão. Cara, a sorte que a gente deu. Não tá no gibi, irmão. Olha só. Eu peguei e dei uma finalização precisa que bateu no vermelho. O cara chutou muito mal, só que bateu na zaga. Aí o goleiro caiu seco, né? Igual um saco de batata. Ficou no chão esparramado, velho. O cara só teve que empurrar pro gol 1x0 pra gente. Olha a bola por aqui. Vamos, Cristianinho. Vai de fora mesmo. Cristiano. Bateu. Bloqueado. Voltou. Tiramba. Se o Thiago salva. Bom, galera. Segundo tempo eu vou tirar o tal do Palinha. Vou botar o famoso Ampadu da Cabeleira. Ele joga de volante também. Acho que ele é mais rápido, né, cara? Aquele Palinha ali não dá não, velho. O Palinha tem 44 de ritmo, cara. Ele não corre, né? Ele é uma pedra. Literalmente o bicho é uma bigorna imóvel ali no meio do campo, né? Enfim, tá valendo o segundo tempo aí. Ó, Robertoni. Chama ele. Ampadu da Cabeleira. Vai descendo. Com habilidade e estilo. Vai, Ampadu. Faz o teu olho. Golaço do Ampadu isolou. Chegou. Botou por aqui. Mano, a média de altura do nosso time é tipo 12 centímetros. Robertoni vira o jogo no Gonçalves. Ampadu. Meteu de longe. Golaço. Gol do esporte. Eu não acreditei que essa bola fosse entrar, velho. Mas com o poder da Cabeleira, ele soltou uma sapatada de muito longe. E ela foi no cantinho. Ele, desde que entrou, tinha se convertido no maestro da equipe. Roubando várias bolas e armando todas as jogadas, tá ligado? Tava tudo começando com ele. Porque ele tem velocidade, né? Não é como aquele Palinha lá, aquela bigorna morta lá no meio do campo. O bicho meteu o tirambasso com confiança mesmo. Cara, tô achando que se continuar assim vai acabar sendo Ampadu mais 10. E capitania pra ele. Ô golaço 2x0 pra gente. Tá, agora tem que... Faz uma falta. A bola tem que sair agora, mano. Pra eu fazer aquela parada lá, vocês estão ligados, né? Faz a falta aí, mano. Olha o maluco. Olha o CPU. Pelo amor de Deus, cara. Vou entregar pra Soca, né? Cara, chega. Alguém faz uma falta, irmão. Preciso que a bola saia. Preciso que a bola pare, né? Vai, Ampadu. Se sacrifica pela equipe. Pronto. Ô árbitro, para. Para o jogo, mano. Por favor, cara. Para o jogo. Alguém faz uma falta, cara. Faz a falta. Faz a falta. Aê. Meu Deus, cara. Que absurdo isso. Vai expulsar? Só amarelinho. Bom, galera. Então ele vai ter um segundo em campo. Talvez nem isso. Mas o Thiago Lory não pediu pra jogar. Então vai entrar aqui no lugar do Van Rios. Ih, vai levantar a taça de capitão. Ainda vai levantar a taça como capitão, velho. Olha a participação do Thiago Lory no jogo, galera. Ele vai entrar aqui, né? No lugar do Van Deus. Ah, é Ilory, né? Ilory. Tava falando só Lory. Então, beleza. O bicho entrou com a faixa de capitão. O Galento bateu essa bola recuada pra... Opa! Pilhacelli tirou ali, né? Vamos aí. Bola voando para a área. Quem é que afasta? Gonçalves bateu. Vem o tirambaço. O cara tirou no meio da área. Voltou. Pilhacelli com ela. Manda a baga pra frente. E acaba. Então o Sporting 2x0 para cima do Braga aí. Tá ligado? Uma bela partida do Padrinho. Segundo tempo comemora muito. E o Thiago Lory que ele... Ah, é o último jogo antes de se aposentar. Ele joga um minuto. E vai levantar a taça dos campeões aí. Detalhe que a gente tá em Portugal. E a torcida tá gritando campeones, campeones. Galera de Portugal, vocês gritam isso quando o time é campeão? Não, né? Vocês gritam campeão, né? Não gritam campeones, eu acho. É porque o campeones em espanhol, né? Extrapolou, véi. E tipo, outros times que não são espanhóis, né? Sei lá, se o time da Alemanha ganhar a Champions, ele começa a gritar campeones também. Mas enfim, Thiago Lory tá aí, levanta a taça da taça de Portugal. E galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. No próximo a gente ganha a Champions League, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. Grande abraço. Falou!